Música Som! Senha Santo Andando, mea! Ei! 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 Força! 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 Vai declarar iniazuba! Música Vine acolo! Ei! 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 Ok! 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 Sê, Sê Vem, vem, vem Uuuuh Deixa o so so Fica só Uuuuh Uuuuh Sô Numai tora, baldey Zek, zek, tô to bê Zek, 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 tô to bê Zek, 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 tô to bê Zek, zek, tô to bê Zek, 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 tô to bê Ba, ba, ba Vai, vai, vai Esquepizoli dom Esquepizoli dom Esquepizoli dom Esquepizoli dom Esquepizoli dom Esquepizoli dom É Uma, Dove! Dove! Trece Vegas! Vai, vai, vai e Head Vai, minha mãe O! Uum 以及 Tchau, tchau. Tchau, tchau.